Ó, a Sandra Carvalho mandou no chat, qual o problema de se apaixonar? Alegrete por Isa, Davi por Isa, ninguém pede pra se apaixonar. Aí a Nem Sempre Linda mandou, o cara tá riado, assume isso logo, a mulher não pode nem dançar, controlador do cacete, nem bebeu, hein? Aí depois, o povo está com medo da torcida do Davi, mandou a Rita de Cássia. Davi deixa claro que é amizade, mandou a Carol. Maria Isabel diz que é hipocrisia. Toda hora, Davi diz que tem mulher aqui, disse a Agnes. O peso é a intenção, Davi só é esperto, mandou a Nem Sempre Linda. Avisa que não tem pano pro Davi, Lilian, Jefferson Souza. Eles são amigos, pô, Cleone defendendo. Com certeza o Buda faz coisas bem diferentes do Davi, mandou Nadir Medeiro, então tá bom. Não concordo com o que essa mulher tá falando, Davi e o Buda estão na mesma moeda, não muda. A diferença é que o povo gosta de passar pano pra ele. Davi bebe e a verdade dele vem, mandou Jaqueline da Silva. Davi igual o Buda, mandou o Jô. É, rapaz, Rafinha... Peraí, 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 peraí. Pra gente é a mesma coisa, ele tá traindo e o Davi tem ciúmes da amiga e não quer ela pegando o Matheus. Amigo mesmo fica feliz porque você não pretende se focar a ele, Isabel e tal. Muita gente que... Eu vejo que tem muita gente tipando, Matheus e Isabel. Eu, inclusive, acho que seria a melhor coisa pra acontecer no programa agora, pra dar uma revirada. Que aí acho que ela ia surgir no jogo, ia ter aquela coisa da menina que saiu, como é que as fadas iam lidar com isso, como é que o Davi ia lidar com isso, ia romper com os dois, ia tomar um partido. E aí, todo mundo... Não, mas jamais o Alegre te faria isso, é um homem muito fiel, muito íntegro. E aí rolou um papo na madrugada, que aí até acendeu uma luzinha aí pra quem não tinha visto, que é sobre a Anitta. Bota esse print aí dessa conversa, porque estavam no quarto fada. E aí rolou um papo das meninas... Dá um zoom aí pra mim, que eu tô cego já. Sisters, brincam que a Anitta já está de olho e Matheus, ele reage. Quem me dera. A Bia falou, se as mulheres já eram taradas com você antes da fama, agora, meu fio, Brasil do Brasil. Aí a Leide, eu falei pra ele que a Anitta tá esperando ele, porque ela tinha a manina de assistir, sempre comentar ali de algum cara. A Lani falou, certeza. Matheus, Deus o livre, mas quem me dera. A Lani falou, bom, a Anitta deve estar já, vem logo, Matheus. Aí ele disse, vou lá dançar com a Anitta assim, ó, vou mostrar minha coreografia pra ela. Ou seja, nesse momento ali, a Deniziane já ficou um pouco esquecida, né, no churrasco. Eu acho que ela foi esquecida... Hã? Fala, Rafael. Eu acho que ela foi esquecida rapidamente, até pelas amigas, né. Ela saiu, parece que ela nem existiu no programa, eu tenho a sensação. Então, assim, eu acho que... Eu acho que o Matheus tinha que... Se ele sentir vontade de ficar com a Isabela, ele tinha que ficar com ela, sim. Se a Anitta quer ficar com ele também, não sei, que não entendi direito. Eu acho que ele tá permitido... A Anitta tá nem assistindo. É, não entendi isso daí da Anitta, mas... É porque a Anitta, toda edição, ela sempre meio que dá uma cantada no cara gato da edição, nos anos passados, no ano passado, atrasado. Acho que ela fez essa... É uma brincadeirinha que ela fazia. Mas agora eu acho que ela nem tá assistindo essa edição. Ah, cara, eu acho que o cara tem que ir pra cima mesmo. Mas esse possível casal, é viagem da gente que quer um caos, ou você sente que rola uma possibilidade ali? Eu acho que é viagem. Eu sinto que rola. Eu sinto que rola. Hum... Da parte de quem, assim? Eu sinto dos dois, assim, eu não sei. Eu vi uma troca de olhares ontem, eu não sei. E aí, eles já têm essa coisa de meio que não se darem bem desde o início, né? De um votar no outro, meio que uma implicânciazinha. De onde surgiu essa implicância? Eles nunca tiveram um embate nenhum, nunca tiveram nada muito sério, eu acho. Eu não sei, mas eu creio que não vai rolar lá dentro, não. É, até porque acho que... Aqui fora, quem sabe. Nesse jogo ali, dos dois até, de levar essa imagem, né? Não que não seja, mas de manter essa imagem do bom moço, da boa moça, de, né, os valores e tudo mais, eles jamais deixariam a margem, tipo, nossa, que talarica, nossa, que infiel e tal. Diga, Rafael. Eu acho que a Isabelle, eu não sei se vocês percebem isso também, a Isabelle, ela parece estar focada em outro objetivo, né? Por conta do programa. E eu não consigo ver ela se relacionando com nenhum, com ninguém dentro da casa, assim, desde o começo. Eu consigo perceber uma pessoa focada em outra coisa. Eu também não sei como que é a vida dela aqui fora, se ela tem algum, alguma pessoa que ela fica. Eu sei que ela não namora, né? Mas, assim, eu consigo ver que ela tá bem determinada em focar no programa, na vida dela, na imagem dela e relacionamento, eu acho que pra ela tá fora de cogitação. Mesmo ela tendo os momentinhos ali de parecer, sabe? Bom, eu fico na torcida. Eu espero muito que aconteça. Eu quero muito ver como é que o Davi vai trabalhar com tudo isso, como é que a Alana e o Bia vão, aí vai julgar porque estão pensando na amiga, ou vai dar apoio porque a amiga já saiu mesmo, o cara tem que ser feliz. se o outro grupo vai fazer algum julgamento. Eu queria muito que esse casal acontecesse. Gretelli. Eu acho que a gente precisa de novas narrativas aí nesses 40 dias, gente. Porque vai ficar nessa até o final, assim. Eu acho que poderia muito ter um rebosteio aí no meio, surgir uma narrativa nova, um casal novo. Eu acho que seria interessante. Eu falei pra não tirar o Rodriguinho do programa. E aí Eu acho que você E aí E aí E aí Eu acho que vaiisiej